Vamo que vamo? Ei, geral, geral, geral Ela é eletro, né filho? Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrassar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrassar Ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Ei É o bonde do TT Ela não precisa de play Porque já vivi no automático Pensar que eu não sei Mas foi um tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico Eu já disse que amei Que amei Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrassar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrassar Ela fica maluca Automaticamente De novo De novo Eu quero ouvir você Automaticamente Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrassar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrassar Ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Bum, 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 bum Bum, bum Bum, 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 bum É o bonde do TNT Ela não precisa de play Porque já vivi no automático Pensar que eu não sei Mas foi um tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico Merece replay E eu acho isso fantástico Eu já disse que amei Que amei Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrassar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela expluta Pra querer abraçar Ela fica maluca Tamo junto Muito obrigado pelo carinho Tamo junto Leleto Pode ser dali